Hoje eu vou te ensinar a fazer uma coxa de frango na Air Fryer com um tempero todo especial que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma coxa de frango. Essas delícias que a gente tem por aqui. É um dos cortes mais gostosos que tem no frango porque ele é saboroso, ele é barato e você consegue fazer na Air Fryer, fica delicioso. Se você não tiver Air Fryer em casa, não se preocupa. Você pode fazer no forno também. A vantagem é que na Air Fryer ela fica pronta em torno de 30% mais rápido. Então é interessante fazer na Air Fryer sim. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é um creminho para poder besuntar e deixar essas coxas de frango de molho. Então eu vou colocar aqui 150 gramas de maionese. Maionese normal daquela, industrializada mesmo. Não tem problema porque a gente vai usar ela para dar sabor e não precisa fazer uma maionese caseira que você vai demorar um tempão para fazer. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de lemon pepper que é esse tempero de limão e pimenta. Vou colocar meia colher de sopa de cebola em pó e a mistura disso aqui já vai começando a formar um pouquinho de uma brincadeira de várias coisas que a gente já fez aqui com sopa de cebola, com creme de cebola que dá um sabor também todo especial. Vou colocar aqui três dentes grandes de alho bem picados, o menor que você conseguir. Deixa eu tentar te mostrar aqui. Olha lá, o menor que você conseguir picar para que ele fique bem delicado na hora da nossa preparação. Falta aqui a gente colocar duas colheres generosas de mostarda. Eu estou usando a mostarda amarela, mas você pode usar a mostarda escura, pode usar a mostarda de jom sem problema nenhum. E vou colocar também o suco de um limão. Estou usando o limão tai chi, mas se você quiser usar o limão siciliano ou o limão galego, aquele limão laranja, não tem problema nenhum. Suco. Ali falta uma coisa que é o sal. Eu já vou colocar um pouquinho. E aí, uma pitada de sal. Lembra que a gente está colocando esse sal que é para temperar o frango. Então é como se eu estivesse colocando nesse frango aqui. Eu tenho aqui um quilo de sobrecoxa, tá? Então esse frango, esse sal, ele tem que temperar o frango como se eu estivesse temperando um quilo de sobrecoxa, não, de coxa. Eu estou confundindo as coisas aqui. Então eu tenho que temperar como se fosse temperar um quilo de coxa de frango. Por isso que eu coloquei bastante sal, como você viu. E o meu sal já tem pimenta. Mas se você quiser colocar uma pimentinha a mais, alguma coisa, fique à vontade. Aliás, esse tempero é uma ideia. Se você quiser colocar outras coisas aqui, pode colocar. Comenta para mim, então, o que você colocaria nesse tempero. Pode ser, pode ser ervas frescas, ervas secas, ervas finas. Ou a gente pode colocar, deixa eu pensar, salsinha, cebolinha em pó. Funciona super bem nesse tempero. Curry, páprica. Então são várias coisas que você pode colocar. Aqui está praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora? Colocar as coxas aqui. Agora acertei, são coxas. E meter a mão na massa. Olha lá, a gente vai misturar tudo isso aqui. E deixar isso aqui de molho por pelo menos uma meia hora aqui para pegar sabor. Se você conseguir deixar uma, duas horas, ainda melhor. Isso aqui, inclusive, se você quiser do jeito que ele está, você pode colocar no espeto e assar. Também fica delicioso. Agora, deixa eu descansar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu dou uma organizada. E eu já volto para colocar no airfryer junto com você. Pronto. Por aqui eu deixei mais ou menos uma hora, uma hora e quinze marinando para ele pegar sabor. E aqui, está pronto. Eu peguei até uma pinça para ficar mais fácil de eu conseguir colocar ali dentro. E o quanto eu estou fazendo aqui, essa quantidade, eu posso fazer em duas vezes. Nessa airfryer que eu tenho, ela não é tão grande. Então eu posso fazer em duas vezes. Se você tiver uma airfryer maior, ou for fazer no espeto, ou mesmo qualquer outro tipo no forno, aí você pode fazer tudo de uma vez. Eu já deixei a airfryer aquecendo por pelo menos cinco minutos a 180 graus para ela estar no ponto para a gente poder colocar. Airfryer é que nem forno. A gente tem que pré-aquecer. Se você não sabe disso, eu já fiz um vídeo aqui em cima com várias dicas sobre airfryer que são importantes para você saber. E agora, podemos abrir a nossa airfryer e colocar lá as nossas coxas de frango. Eu vou colocar aqui mais ou menos umas cinco. Vamos ver. Três. Quatro. Vai caber cinco. É isso aí. E as outras cinco eu faço depois. Não atola demais, não coloque a coisa demais, porque senão o ar tem que circular entre as coxas ali. Senão ela não vai ficar legal. E aí é só colocar aqui dentro. E agora a gente vai regular aqui para 20 minutos. 20 minutos, 180 graus. Deixa cozinhando. Depois a gente tem que fazer a finalização dele. Eu já vou te mostrar como é que é. Aqui vai passar bem rapidinho. Pronto. Olha lá. Vamos abrir para você ver. Aqui. Eu também vou ver agora. Olha a fumaçona saindo. E aqui ele está quase pronto, mas ainda falta cozinhar dentro. Então o que a gente vai fazer? Dá uma viradinha. Eu gosto de virar ela praticamente 180 graus. Então eu viro totalmente aqui. Todas elas. E coloco elas para assar de novo por mais uns 10 minutinhos. Não precisa mais do que isso. Então, de novo lá para dentro. Só que aqui tem um segredo. Em vez dos 180 que estava antes, a gente vai baixar para 150. Liga. 10 minutos. E deixa ele assar. Que daí ele vai cozinhar por dentro e fazer a finalização por fora. Deixa assar e eu já volto a experimentar junto com você. Alguns momentos depois. E está pronto. Olha lá. A nossa coxa de frango... Nossa, rapaz. Olha isso aqui. Douradinha. Bonitinha. Deixa... E olha, está soltando já. Ou seja, cozinhou do jeito certo. Toma cuidado porque frango a gente não pode servir ele mal passado de jeito nenhum. Então faz do jeito certinho que eu estou te ensinando. Para a gente poder comer um franguinho gostoso. Como eu estou te mostrando por aqui. Deixa eu só fazer um vídeo, tirar essas coisas daqui. E eu já experimento junto contigo aqui. E pronto. Está lá, ó. Servidinho. Eu vou pegar esse pedaço que está aqui, ó. Desfiando aqui, ó. Espera aí que está quente. Hum. Sabe a história de deixar ele marinando, pegando sabor? Nossa. É isso aqui. Meu Deus. Fica muito bom. Ó. Dois cuidados. O primeiro. Não deixa seco demais. E o segundo. É o contrário. Não deixa ele cru. Porque comer frango cru, nem pensar. Principalmente a coxa e a sobrecoxa. Então, deixa cozinhar bem. Deixa dourar bem. É super importante para a gente poder comer um frango de qualidade. Olha lá, ó. E aquela uma hora e pouco que eu deixei pegando sabor, nossa, faz muita diferença. Porque o sabor entra dentro da carne e deixa ele ainda mais gostoso. Esse frango é sensacional para você fazer no churrasco, para você fazer no final de semana. Ou durante a semana. Porque, como eu falei, essa é uma carne barata que você consegue fazer e servir um monte de gente. Até me engasguei aqui. Mas fica muito gostoso para você fazer todos os dias. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, eu te peço algumas coisas por aqui agora. A primeira delas aqui embaixo tem um canal no Telegram para você continuar seguindo a gente com conteúdos inéditos por lá. Segundo, tem um outro botão aqui que é o Valeu. No Valeu você pode ajudar o canal para que eu possa comprar ingredientes. Então você pode fazer uma doação para o canal para a gente continuar produzindo os conteúdos por aqui. E o terceiro é uma coisa bem simples. Que é aquele like que eu sempre te peço. É aquela inscrição no canal se você ainda não é inscrito. E ativar as notificações no sininho para você não perder quando sai vídeo novo. Tem alguns outros vídeos aparecendo aqui na tela. Para que você continue aprendendo sobre gastronomia e outras receitas legais. Que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! Eu te espero no nosso próximo vídeo. Eu te espero no nosso vídeo. Eu te espero no nosso canal para você ir para receber notificações. Eu te espero no nosso vídeo. E até a próxima. Obrigado.